Atenção, temos a previsão para o avanço de uma frente fria que terá impacto no tempo da região sudeste nesta semana, enquanto a região sul será impactada pela atuação de um intenso ciclone. Como ficará o tempo na sua cidade nesta semana? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsão do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar a previsão de um intenso ciclone que vai provocar tempestades na região sul do Brasil e também vamos ver o avanço de uma frente fria que terá impacto no tempo aqui na região sudeste nesta semana. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está calor? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Mas antes de começar a analisar a previsão do tempo, eu tenho um recadinho de apenas 30 segundos para você que já tentou de tudo para emagrecer e nada funcionou. Sente que seu metabolismo lento está sabotando seus esforços? Tem um evento importante chegando e quer se sentir incrível com suas roupas? Sabemos que o caminho para perder peso é único para cada pessoa. Por isso, eu deixei um link na descrição deste vídeo com a solução para o seu problema. Se você quer perder peso, essa indicação vai mudar a sua vida. Como eu disse que o recado seria de apenas 30 segundos, é isso. Clique no link aqui na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. Lá você vai encontrar um vídeo explicando o que você precisa fazer para perder peso. Vamos lá então? Uma frente fria formada bem longe do sudeste vai conseguir canalizar a umidade e gerar chuvas a partir de meados desta semana. Vamos analisar quais áreas serão impactadas e o que esperar para os próximos dias. A semana já vai começar com impactos de uma frente fria formada a partir de um ciclone sobre a Argentina. Os dois sistemas juntos podem evoluir nos próximos dias e chegar ao Brasil gerando mudanças bruscas no tempo no sul e depois no sudeste. Já vale adiantar que a frente fria será organizada e com um avanço bastante continental. Ou seja, pode gerar chuvas mais generalizadas e depois até uma queda acentuada da temperatura quando a área de alta pressão atmosférica avançar na retaguarda. A semana começa com a formação de um ciclone e o avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil. O sistema vai chegar ao sudeste em meados da semana, gerando pancadas de chuva e potencial para tempo severo. Como o sistema vai passar primeiro pelo sul do país, o sudeste vai começar a semana com um tempo mais seco, ensolarado e ainda com registro de altas temperaturas, especialmente no período da tarde. Existe condição ainda para a formação de neblina pela manhã, mas o fenômeno logo dará espaço ao céu claro e com poucas nuvens. Atenção! Uma frente fria chega em meados da semana. O tempo firme e ensolarado será destaque em praticamente todo o sudeste até meados da semana, pois estará sob o efeito de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades. Outro ponto importante é o calor que pode aumentar nos próximos dias devido à pré-frontal. A expectativa é que as mudanças no tempo comecem na quarta-feira, dia 17 de abril, com a chegada da distante frente fria. Dizemos isso porque o centro de baixa pressão atmosférica estará muito longe da região sudeste, localizada no Oceano Atlântico, na altura da costa da Argentina. As pancadas de chuva já podem ser registradas no estado de São Paulo no período da tarde, e isso pode aumentar entre a noite e a madrugada de quinta-feira, dia 18 de abril, quando temporais são esperados entre a região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba. Como a pré-frontal tende a aumentar o calor nos próximos dias, a frente fria vai chegar e encontrar uma atmosfera muito quente, o que vai servir como combustível para os temporais. São esperados ventos, raios e até eventual queda de granizo, especialmente em São Paulo, na quarta-feira, dia 17 de abril. Na quinta-feira, dia 18, são esperadas pancadas de chuva no Rio de Janeiro, na metade sul de Minas Gerais e no sul do Espírito Santo, associadas também ao canal de umidade gerado pela distante frente fria no oceano. No entanto, essa chuva tende a ocorrer de maneira mais rápida e menos volumosa, o que não impede que temporais isolados atinjam esses estados devido à combinação entre calor e umidade. Ao longo da sexta-feira, dia 19 de abril, para fechar mais uma semana de abril, a condição é de afastamento da frente fria e das instabilidades associadas a ela, ou seja, a chuva tende a diminuir também em espaço e intensidade. Na primeira metade do dia, ainda pode chover em áreas mais próximas à costa, mas depois o tempo firme estará de volta quando uma área de alta pressão atmosférica chegar e afastar o canal de umidade totalmente. E como está o tempo na sua cidade agora? Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Qual deles você prefere? O frio ou o calor? Participe aqui embaixo com o seu comentário. A sua participação é muito importante. Agora vamos aprofundar um pouco mais em nossa análise. Continue assistindo. Uma frente fria chega ao sudeste nesta semana. Seria o fim do calorão fora de época? Com o avanço da frente fria associada ao novo ciclone, a tendência é de mudanças no tempo em partes do sudeste no final desta semana, algo que também vai gerar queda na temperatura. Em pleno outono, muita gente ainda se pergunta sobre o frio da estação, que ainda não chegou, e se de fato ele vai chegar. Com o El Ninho em seu estágio final, criou-se uma expectativa enorme sobre o outono com temperaturas mais amenas, porém o calorão do verão ainda se faz presente na maior parte do Brasil. No sudeste, as temperaturas têm permanecido elevadas, principalmente nesses últimos dias, com a redução expressiva das chuvas. Apenas pancadas isoladas vêm sendo registradas e com maior predomínio do sol. A temperatura permanece elevada até mesmo fora do normal. Como o Laninha ainda não deve chegar por enquanto, seria bem comum essa condição de altas temperaturas ao longo do mês de abril. A boa notícia é que isso pode mudar nesta semana com a chegada de uma frente fria que vai derrubar as temperaturas em partes do sudeste, mas será que o friozinho vai permanecer? Bem, a frente fria chega ao sudeste, No começo desta semana, um ciclone vai se formar no sul do país, algo que dará origem a uma nova frente fria bastante organizada e com capacidade de avançar de maneira continental, gerando mudanças bruscas no tempo, não só no sul, como também no sudeste. A frente fria tende a chegar ao sudeste mais para o finalzinho da semana, entre a noite e a madrugada de quarta-feira, dia 17, quando as primeiras pancadas de chuva devem atingir o estado de São Paulo, inclusive com potencial para altos acumulados no sul e leste paulista. O volume de chuva pode chegar à casa dos 80 milímetros em áreas mais costeiras. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e do Espírito Santo, podem ser atingidos entre quinta-feira, dia 18, e sexta-feira, dia 19 de abril, pela frente fria que pode gerar temporais com ventos, raios e granizo. Como a pré-frontal deve aumentar ainda mais o calor no sudeste nesses próximos dias, a expectativa é que as mudanças no tempo sejam acompanhadas por tempo severo, com risco de temporais de vento, trovoadas, raios e até eventual queda de granizo, algo que pode acontecer desde o sul paulista até o sul capixaba. E haverá uma trégua do calor, com as altas temperaturas neste final de semana e também até meados da semana que vem, vem a preocupação quanto aos baixos índices de umidade relativo do ar e também com a alta concentração de poluentes, especialmente nos grandes centros urbanos. Somente no finalzinho da semana é que o calorão dará uma trégua em partes do sudeste, isso por conta da passagem da frente fria e a consequente reversão dos ventos com a formação de uma área de alta pressão atmosférica na retaguarda do sistema frontal. A temperatura vai cair de maneira acentuada com as mudanças bruscas no tempo causadas pela frente fria. Na capital São Paulo, a máxima sairá de 29 graus na quarta-feira, dia 17, para apenas 21 graus na quinta, dia 18. Apesar da chegada do friozinho, especialmente no leste do estado de São Paulo e no sul de Minas, de Minas Gerais, as temperaturas tendem a subir novamente já no final de semana, ou seja, o frio não vai ser duradouro e será logo substituído pelo calor novamente. Vale ressaltar que as temperaturas permanecerão elevadas no período entre 21 e 27 de abril e depois disso existe sim uma nova possibilidade de queda acentuada quando uma nova frente fria chegar para fechar o mês de abril. E agora vamos trazer algumas atualizações sobre o intenso ciclone que trará tempo severo para a região sul do Brasil nessa semana. Fique ligado! O intenso ciclone e frente fria trazem riscos de tempestades severas na região sul nessa semana. Atualmente a região sul está sob a influência de um cavado, uma região de baixa pressão que se estende pelo extremo oeste do Paraná, além de um sistema frontal estacionário que está causando chuvas volumosas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Estes sistemas devem evoluir e causar tempestades já ao longo dos próximos dias. Agora vamos analisar a atuação de um ciclone que terá impacto na região sul nesta semana. O destaque vai para a formação de um ciclone que ocorre na altura da Argentina durante a segunda-feira, dia 14 de abril. O sistema já está previsto desde o final de março, quando foi noticiado que traria uma forte massa de ar frio para o sul e sudeste. Nas últimas atualizações da previsão, no entanto, tudo indica que o ciclone deve se locomover para o extremo sul do Atlântico Sul sem avançar muito pelo Brasil. Atenção! Formação de ciclone causa chuvas intensas no sul durante o início desta semana. O resultado desse deslocamento da trajetória do ciclone implica que a massa de ar frio não avançará tanto pelo Brasil nem fará as temperaturas caírem tanto assim. No entanto, isso não significa que o sistema não vai afetar o tempo no país. Muito pelo contrário. Já nesta segunda-feira, dia 15 de abril, conforme o sistema se aprofunda, chuvas intensas podem se formar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. O território gaúcho pode ser particularmente afetado com tempestades severas que podem causar transtornos para a população. Com a formação de um ciclone no início desta semana, as tempestades severas trazem risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos para toda a região sul, especialmente no Rio Grande do Sul e no litoral de Santa Catarina. Ao longo da terça-feira, dia 16 de abril, a frente fria associada ao ciclone avança e também causa tempestades severas em Santa Catarina e no Paraná, com risco de transtornos como alagamentos e queda de árvores também nestes estados. Enquanto isso, o tempo no Rio Grande do Sul volta a ficar seco e firme. Depois disso, a partir de quarta-feira, dia 17, os resquícios do sistema frontal permanecem sobre Santa Catarina e Paraná, ocasionando chuvas ao longo do restante da semana nestes estados. Durante este período, o tempo permanece seco e aberto no Rio Grande do Sul. Ao total, até o final de sexta-feira, dia 19 de abril, os acumulados totais de chuva terão ultrapassado os 300 milímetros. Em alguns municípios, as áreas mais afetadas serão o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina, o que inclui as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Florianópolis. Como resultado da passagem desse ciclone, nesta semana, há risco de tempestades intensas na região metropolitana de Porto Alegre e de Florianópolis, o que pode trazer grandes transtornos para a população dessas regiões. Vale lembrar, portanto, que o maior número de ocorrências durante tempestades se dá graças às rajadas fortes de vento e descargas elétricas. Em caso de tempestade, evite se abrigar debaixo de árvores e coberturas pequenas, como quiosques e também áreas próximas a portes de energia, torres de transmissão e objetos altos, como placas e letreiros. Os melhores abrigos sempre serão construções sólidas de alvenaria e edifícios. Depois, o ciclone virá a calmaria. Uma nova queda de temperatura está prevista a partir de meados desta semana, junto com o retorno do tempo seco. O ciclone tende a avançar rapidamente pelo sul do Brasil, com seu ramo da frente fria associada, e a tendência é que quarta-feira, dia 17 de abril, chegue uma nova massa de ar seco e de ar frio, que vai garantir o tempo estável e ensolarado, mas também há uma nova queda na temperatura. Então, se você mora na região sul, fique em alerta, pois a previsão é de tempestades nesta semana. Neste vídeo, nós analisamos juntos a previsão de um intenso ciclone e tempestades para a região sul do Brasil. E analisamos também os efeitos de uma frente fria na região sudeste nesta semana. Agora chegou a sua vez de participar deste vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo, está calor, está fazendo frio. Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E não se esqueça de clicar no link na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Você vai ter a solução para o seu problema caso deseje perder peso de um jeito fácil e seguro. E agora chegou a hora de compartilhar este vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pega o link deste vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir este vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!